Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas dicas de trade para você ganhar muitas coins durante a semana. Vamos começar falando sobre os grandes confrontos da UEFA Champions League que vem terça e quarta-feira junto com outros possíveis DMEs envolvendo a UEFA Champions League, então vou compartilhar com você algumas dicas para você ganhar coins nesse evento. Vamos falar também sobre os grandes confrontos tradicional que vem na quinta-feira e para fechar com chave de ouro a gente vai analisar o mercado e eu quero mostrar algumas coisas bem interessantes para você, beleza? E para quem é novo, seja bem-vindo, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e vai deixando aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E para quem quer saber tudo sobre trade, quer aprender todas as técnicas de trade e as melhores estratégias para montar um time multimilionário, FUT Trade Milionário é a solução, o melhor e mais completo curso de trade do Ultimate Team, beleza? Beleza? Link lá na descrição, vai lá, dá uma olhada na página de vendas que você vai ver que realmente não existe nada igual no mercado. Tem grupo de trade, tem grupo no WhatsApp, tem todas as técnicas de trade e tem as melhores estratégias, beleza? Então, deixa eu minimizar minha facecam aqui, a gente vai diretamente para o FUTBIN vou deixar sem a mini facecam Primeiramente para a gente analisar o mercado, galera, perceba que graças vou abrir aqui em uma outra aba para a gente poder analisar juntos, tá? Graças a esse DME de garantia Icon Baby o mercado simplesmente explodiu, graças a Deus, né? Finalmente o mercado deu aquela subida que a gente esperava Então, 84 que estava aí em torno de 2 mil, 3 mil coins, tudo acima de 5 mil Os 85, cara, que não passava nem a pau, mas nem com reza braba ali da casa dos 8 mil Porra, já está batendo aí os mais lero-lero 10 mil, tá? Esses daqui estavam abaixo de 8 mil ainda, tinha carta aí por 6 mil Os 86, muitos a preço máximo 87, 88, cara, tudo subiu, tudo subiu Isso foi muito bom, consegui fazer um lucro maravilhoso Mais de 500 mil coins garantidas Isso porque as cartas que eu investi não bateram o teto máximo Porque se tivesse batido seria muito mais Mas ainda tenho esperança de que isso vai acontecer Porque esse evento de garantia Icon Baby vai demorar um mês Então, qualquer outro DME que venha, galera, de 85 para cima vai ficar hypado, tá? Deixa eu só tirar a dúvida Se esse DME, se ele é repetível, né? Se dá para repeti-lo Se der para repetir, melhor ainda Porque a galera não vai... Deixa eu ver... Se fala se é repetível ou não Estou olhando no console aqui, tá, galera? Aparentemente, sim É repetível Dá para fazê-lo novamente Então, assim, a galera vai... Porra, vai... É repetível Dá para fazer mais de uma vez E a galera vai bombar nisso daí Assim, é complicado te falar se vale ou não a pena fazer Porque depende muito da carta que você vai tirar E, infelizmente, tem muitas cartas ruins, tá? Dependendo, você pode tirar uma carta que vale menos do que o próprio DME, tá bom? Então, vamos lá O que a gente tem para fazer? Galera, hoje, domingão, tá? Estou soltando esse vídeo na parte da tarde E o que a gente tem domingo? 9 horas da noite, horário de brasólia Premiação do Square Battles, tá? 10 horas da noite, muitas cartas vão passar a preço de banana Quais cartas são essas, galera? As cartas de overais mais baixos, tá? Se você quiser tentar pegar alguns 83, vale a pena também Porque estão valorizados Se você encontrar alguns 83, abaixo de 1500 coins Eu acredito que vale a pena, beleza? Agora, o que eu vou focar mais, galera? São os ouro não raro, tá? Aquela estratégiazinha dos ouro não raro Porque terça-feira tem Champions League Junto com a Champions League Sempre vem bons eventos, galera Isso é muito importante você ficar atento Então, nós temos aqui alguns jogos interessantes, tá? Tem Real Madrid e PSG Tem Juventus e Atlético de Madrid Tem Barcelona e Borussia Dortmund Liverpool e Napoli Eu acho que esses 4 jogos são os melhores Eu não sei te falar, né? Tipo, quando foi da outra vez que teve essa rodada Se teve algum DME envolvendo esses times ou não Mas eu investiria e vou investir, né? Em Liverpool e Napoli Barcelona e Borussia Dortmund Juventus e Atlético de Madrid Real Madrid e PSG Embora a EA possa dar aquela trollada básica Mas se você pegar aqui, por exemplo Usar o filtro de zagueiros da La Liga Você fica safe Porque, olha só Nós temos aqui a possibilidade, ó De um, dois, três jogos, né? Da La Liga Então, porra, é muito bom Da Itália também, tá? Porque tem Juventus e Napoli aqui Então, pega zagueiro, pega latera Que vai dar bom esse trade São essas estratégias que vai dar bom agora, tá? Para os grandes confrontos tradicionais O que a gente tem? Temos aqui a previsão Lá no site do fifaanalytics.com Mônaco e PSG Eu acho que é o mais plausível, tá? Atlético de Madrid e Barcelona Chelsea e West Ham É clássico na Premier League Com certeza a EA vai trollar em algum desses Mas não se sabe como Então, assim Porra, PSG também pode estar lá na Na UEFA Champions League Atlético de Madrid e Barcelona Também Então, assim Chelsea e West Ham não, né? Mas se você pegar aqui, ó Da França Ou da Espanha Laterais e zagueiro Galera, pode pegar massivamente Que o lucro é garantido, tá? Depois você volta aqui Só para agradecer a gente Outra coisa que eu aconselho Deixa eu voltar aqui Vou ver aqui em jogadores Versão Vou colocar aqui o CL O CL Tinha que ser só o CL, né, cara? Mas tá certo O CL raro ali Vamos colocar aqui o preço Vamos colocar no mínimo 200 E o máximo vamos colocar 800, tá? Vamos ver se a gente acha alguma coisa Ó, tem muitas Muitas, muitas cartas da UCL E assim, galera Essas cartas À medida que vai passando A EA vai dando uma valorizada nelas Eu aconselho que você pegue aí Cartas de preferência Acima de over a 80, tá? De ligas mais populares Vou colocar aqui como os ouros Não raro também, tá? Ah, cadê, cadê? O CL não raro Ouro não, né? O CL não raro Então, olha só Tem bastante carta Bastante carta E dá pra gente pegar muita coisa Porque a EA À medida que vai passando o tempo Ela vai mandando mais DMEs Envolvendo essas cartas, tá? Essas cartas Como elas saíram muito em packs Elas estão passando muito barato Muito barato mesmo E hoje na premiação do squad Tende a dar uma baixada Então é normal Quando chegar no período do evento Essas cartas valorizarem 100% do valor que você investiu Bacana? Então, por exemplo Essa do Thomas aqui Tá com preço bacana Se você comparar, mano Você vai ver que cartas Normais Pô, tá batendo praticamente O mesmo preço das cartas O CL Qual que é a diferença? No meu ponto de vista É só porque a EA Pode pedir essas cartas aqui Em DMEs Tá? Não tem outra diferença É... Ouro não raro Ah, uma outra coisa importante aqui Vou tirar o preço, tá? É... Ouro raro Ouro raro da UCL Ah, vou colocar aqui Não é preço o que eu quero Eu quero O rating O rating É... 81 81 Até... Vou colocar só 83, né? Porque 84 já tá bem hypado Então vamos Colocar aqui pelo preço Os menores preços, tá? O que que acontece, galera? A gente sabe, né? Que quando chegar a fase de grupos A EA vai mandar aquela garantia prêmio lá Tá? Pedindo 11 jogadores 83 da Premier League Porém, galera Ela pode fazer alguma coisa antes Envolvendo essas cartas E... O ideal é que você vai farmando essas cartas No seu clube, tá bom? Então assim, dá uma olhada no preço Dá uma olhada como que tá as suas condições E vai guardando Se não me engano Eu tenho cerca de umas 80 cartas Da UCL rara Acima de overall 81 Visando aí, de repente Uma melhoria Uma garantia UCL live Alguma coisa desse tipo E que já veio também, né? A gente tem que ficar sempre atento E estar sempre prevenido Bacana? Pra finalizar Fica atento ao mercado Porque como eu disse Já está um pouco alto Principalmente aqui Dos 84 pra lá Já está um pouco alto Lázaro, você me aconselha a investir aqui? Nesse momento não Nesse momento não Porque a tendência agora é cair Tá bom? A tendência é cair Espera cair E aí a gente investe novamente Esse DME de Icon Pegou muita gente desprevenida Porque a galera não tinha Overall 85, 86, 87 guardado Não foi o meu caso Que a gente conseguiu lucrar bastante Graças a isso Porque estava muito barato É nítido É nítido Que isso ia acontecer E quando a gente está preparado A EA não consegue Pegar a gente de surpresa Beleza? Bom galera Eu vou ficando por aqui Caso vocês tenham alguma dúvida Deixe os comentários Vejo você no próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui!